A Shredder Iluminação S.A. ilumina Portugal desde 1956. Atualmente desenvolvemos uma gama completa de luminárias LED para os vários setores da nossa atividade. Iluminação viária, urbana, de túneis e decorativa. Estes produtos são reflexo da nossa vontade de continuar a iluminar corretamente, propondo as melhores soluções tecnológicas que façam dos LED uma alternativa real às lâmpadas tradicionais. Contacte-nos e conheça a Geração LED.